Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E eu senti Que nada adiantou Foi tudo então Ó irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Quero lhe dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai trem de dente E um pouco mais Quem sabe hoje é que Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita a paz Uma vez Uma vez Outra vez Vai trem de dente Um pouco mais Quem sabe hoje é que Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita a paz Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E eu senti Que nada adiantou Foi tudo então Ó irmão Eu sei que foi por mim Mais uma coisa Não quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai trem de dente Um pouco mais Quem sabe hoje é que Angústias vão ter fim E gozarás E gozarás Perfeita a paz Uma vez Outra vez Vai trem de dente Um pouco mais Quem sabe hoje é que Quem sabe hoje é que Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita a paz Uma vez Outra vez Vai trem de dente Um pouco mais Um pouco mais Amém Amém